A Central Única das Favelas, a CUFA, começou a receber novas doações para montar os kits natalinos, já que todo o material que tinha sido arrecadado foi destruído em um incêndio na semana passada. Reportagem de Mônica Simões. A pilha de roupas ainda é pequena, mas as doações continuam chegando. Voluntários da CUFA, Central Única das Favelas, correm contra o tempo para tentar montar os kits natalinos. Os que estavam prontos para distribuição foram destruídos durante o incêndio na madrugada da última sexta-feira. O presidente da CUFA, Márcio Ivan Barreto, conta como foi receber a notícia. O primeiro momento foi de desespero, porque nós sabíamos o que tinha ali dentro. Um dia antes nós estávamos separando os brindes, nossos pacotinhos de presentes que seriam distribuídos somente aqui em Heliópolis para duas mil famílias. Por aqui, muitos contam apenas com as doações que recebem da CUFA. Esse é o caso da dona Márcia. Nos últimos meses, totalmente da CUFA, porque a gente não tem renda, estamos desempregados na minha casa, não temos renda. E aí a CUFA ajuda com a cesta básica, fralda para quem precisa e tal, porque a CUFA também depende de doações. E daí a gente estava na expectativa das doações de final de ano, e aí foi quando aconteceu o incêndio e tal. Os novos kits natalinos vão atender mais de duas mil famílias só aqui em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Os produtos de limpeza, roupas e brinquedos arrecadados devem ajudar outras 150 famílias do Estado. E o objetivo pode aumentar ainda mais. Todas as CUFAs se mobilizaram para que esse Natal aconteça simbolicamente e de uma forma concreta para todas as famílias que a gente possa atender em todo o Brasil. Apesar da fatalidade, a Márcia e todos os moradores assistidos pela CUFA têm esperança de viver um Natal em paz.